Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World, eu estou aqui em Jurassic World, né, nessa parte do mapa aqui, não, é azulzinho, é azulzinho, a parte 4, ou a parte, sei lá, a última, a nova novidade, né, aqui, vamos lá, salvando os animais doentes. Eu vou pra esse ponto no mapa aqui, onde tem um dinossauro doente, só faltam dois agora, né, no último vídeo a gente viu aí o Paxéfalo, e então só tem mais dois dinossaurinhos pra gente tratar, e aí só vão faltar os minikits e sucesso, acabou, hein. Se bem que o vídeo do minikit tá indo ao ar junto, né, com esses outros do mundo aberto aqui, então de repente, até já foi os minikits, né. Muito bom, vai acabar a série, gente. Vai faltar os personagens e tal, mas eu vou mostrar uns poucos. Então, os bichinhos doentes é muito bom você tratar eles, porque você ganha um bloco de ouro pra cada um que você ajuda, né, num total de 20 aí, espalhado por todo o jogo. Vamos lá, tô chegando aqui no local. Nossa, tem um monte de bloco de ouro aqui, por quê? O que é isso, esses blocos de ouro aqui? Oxe, não tô entendendo, eu já devia ter... Ter pego isso aqui. Enfim, vamos lá, o bichinho doente tá aqui, ó. É outro galimimo. Vamos ajudar ele. A gente precisa da L, ou do senhor DNA, pra interagir aqui com a montanha de strume. E aí a gente vai ter que achar cenoura, banana e maçã. Bom, maçã eu já vi aqui. Vou usar o berry pra atirar aqui no alvo e derrubar a maçã. Boa. Uma já foi. Agora vamos achar aqui uma... Ali, uma bananeira ali, ó. Aqui tá dando a entender que eu precisaria de uma girosfera, né? É, eu vou precisar mesmo. Porque eu tenho que... Dar uma girosferada ali na bananeira. Tá, enquanto isso eu vou vir aqui nesse montinho aqui e procurar... Se tem alguma coisa por aqui. Aí, achei a cenoura. Faltou a banana, né? Deixa eu ir aqui no mapa... E vou pegar uma girosfera aqui, ó. Vai ser mais rápido assim. Aí, aqui tem um... Nossa, um monte de bloco... Dourado aqui. Passou batida, eu não vi. Quando eu tava pegando. Ó, aqui. Falando que tem outro aqui. Tem um aqui, mas eu já peguei. Beleza, aí com a girosfera a gente passa aqui, ó. E ela vai... Atirar a gente na bananeira. E tá lá. A última parte do quebra-cabeça. Coma. Certo? Esse é o penúltimo dinossauro aí que a gente tinha que ajudar. Agora falta só mais um. No próximo vídeo a gente continua aí socorrendo animaizinhos doentes. Se você tá aqui pela primeira vez, dá uma olhada no Deus do Atalho. E se gostar, se inscreva no maior canal em língua portuguesa de Lego. Temos mais de 1600 vídeos no canal. Você já viu um canal com mais de 1600 vídeos, gente? Muita loucura, né? Vai lá. Dá uma olhada. Se gostar, se inscreva. E você que já é inscrito, muito obrigado. Até o próximo vídeo.